Por que é tão difícil sair de uma relação afetiva? Por que queremos continuar, mesmo essa pessoa te maltratando? O que devo fazer para afastar dessa pessoa? Nós temos duas características psicológicas aqui que elas alimentam, pelo menos duas características psicológicas que elas alimentam esse tipo de condicionamento. Primeira característica, é o viés dos custos irrecuperáveis. Exemplo bem banal, bem simplificado para a gente entender o que é isso. Você sai da sua casa, vai até o shopping, compra um ingresso para um cinema, já comprou pela internet, seja como for, teve todo um investimento de tempo, de energia, de dinheiro, senta na sala do cinema com uma pipoca, um refrigerante ou um suco e começa a assistir o filme que vai ter duas horas. Nos primeiros 30 minutos você detestou o filme. Você já entendeu o contexto, entendeu a temática, não gostou dos atores, não gostou da atuação. Só que algo dentro de você faz você continuar investindo mais uma hora e meia naquele filme. Por que? Porque você está preso nos custos irrecuperáveis. Se você interrompe o filme naqueles 30 primeiros minutos que já foram detestáveis e você usa aquela uma hora e meia seguinte da melhor forma, indo para um outro local, ficando em paz, indo para uma loja que você gosta, indo para uma sala, sei lá, para a área de alimentação, enfim, você aproveitaria melhor aquela uma hora e meia seguinte. Só que o seu cérebro sabe que você já gastou tempo e energia para aquela experiência do cinema. Então o seu cérebro vai dizer, não, mas se você investir mais 10 minutos, você recupera esse custo. Se você parar agora, você perdeu 100%. Aí você fica mais 10 minutos, depois mais 20, depois mais 30. E quando você percebe, você passou duas horas vendo um filme que você já sabia que seria ruim desde os primeiros 30 minutos. Esse é o viés dos custos irrecuperáveis. Quando você inicia uma relação, ninguém inicia uma relação sabendo desde o primeiro instante, desde o primeiro segundo, que a relação não vai te satisfazer. Você inicia criando uma expectativa. E por criar uma expectativa, você investe na relação. Então, você fez aquele investimento. Você investiu tempo, você investiu energia. Todo o tempo que você estava com a pessoa, você deixou de fazer qualquer outra coisa. Você gastou dinheiro na relação, de um jeito ou de outro. Seja a pessoa que é provedora da relação, seja a pessoa que gastou dinheiro para cuidar de si, para estar na relação, seja a pessoa que em algum momento, sei lá, gastou com uma viagem, deu um presente para o parceiro, para a parceira, há um custo de dinheiro na relação, há um investimento na relação. Se você passou um ano com a pessoa e já viu que a relação não te satisfaz, o seu cérebro te faz pensar que aquele um ano foi perdido. Então, já que você já investiu um ano, esse viés do custo irrecuperável, ele te faz acreditar que vale a pena investir só mais uma semana, só mais um mês, só mais dois meses, porque vai que no futuro a pessoa melhore, vai que essa fase ruim seja apenas uma fase, então você recupera esse investimento. Se você parar agora, você perdeu, entre aspas, 100% do investimento. Só que isso é uma distorção cognitiva, isso é um viés, isso não é a realidade dos fatos, é o seu cérebro te sabotando. Só que, infelizmente, se você deixa esse viés falar mais alto, você se apega ao custo irrecuperável. E uma coisa que eu já falei em outro vídeo, e vou deixar depois aqui, se eu encontrar ele, vou deixar no primeiro comentário fixado, mas eu vou comentar aqui de novo, é a chamada aversão ao risco. E eu sempre cito esse psicólogo para mim, lamento muito que ele tenha falecido antes de eu poder conhecê-lo pessoalmente, mas o psicólogo Daniel Kahneman, escritor do livro, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ganhou o prêmio Nobel de Economia pelo brilhante trabalho que ele fez investindo sobre como que a tomada de decisão interfere na economia, nas finanças, nos negócios. O Daniel Kahneman explica que nós temos a chamada aversão ao risco. Nós preferimos ter 100% de certeza que vamos ganhar mil reais do que 95% de certeza de que ganharemos 50 mil, ainda que 50 mil seja infinitamente melhor. Mas se você tem 5% de risco, de possibilidade, portanto, de dar errado, algumas pessoas, muitas pessoas preferem se apegar àquela certeza, a uma aversão ao risco. O relacionamento que está há um ano ruim, mas que está tolerável, porque afinal de contas você tolera há um ano, ele pode ser péssimo, ele pode deixar a desejar em tudo que é importante para você, mas ele te protege do risco de conhecer alguém que seja pior, te protege do risco de ficar sozinho ou sozinha, te protege do risco do sentimento de culpa, te protege do risco do vazio. E essa aversão ao risco, veja, eu não estou dizendo que ela é saudável nem que ela é racional, pelo contrário, é um viés também. E por viés, a gente sempre entende uma distorção cognitiva que interfere na tomada de decisão. Se não fosse pela influência do viés, você tomaria uma decisão racional e o viés te faz tomar uma outra decisão. Então, quando você soma o viés dos custos irrecuperáveis, tudo que você investiu na relação e o viés da aversão ao risco, você tem aqui dois elementos psicológicos muito fortes que deturpam a sua tomada de decisão e te fazem, por medo do risco e por medo de não recuperar aquele investimento, te fazem aceitar continuar numa relação que você já deveria ter terminado. Então, gente, psicoterapia sempre é importante. A gente ajuda a buscar força, a buscar motivação, ajuda a entender, ajuda a corrigir esses pensamentos e a gente consegue lidar com essas dificuldades de forma muito melhor. Sem contar, claro, aí agora já fazendo aqui o link com essa aula que nós vamos ter lá no dia 19 de outubro, sábado, às 14 horas, passar mais informações depois, vai ser uma aula fechada, todo mundo que fizer uma doação aqui num superchat e colocar uma rede social, seja um número de WhatsApp, seja um perfil do Instagram, eu entrarei em contato depois para a gente falar pessoalmente e compartilhar o link dessa reunião. Nessa aula nós vamos falar sobre o autossacrifício. Então veja, o viés da aversão à perda, a aversão ao risco, seja como for, e o viés dos custos recuperáveis é uma coisa universal. Todo ser humano tem uma propensão a ser influenciado por esses vieses. Só que muitas pessoas têm na personalidade dela o esquema de autossacrifício, que ele agrava esse viés. Porque no esquema de autossacrifício a pessoa tem uma crença, ela enxerga o mundo dessa forma. E essa crença diz o que para ela? Você não pode cuidar de si se tiver qualquer outra pessoa precisando de você. Você tem que atender primeiro o outro. Tem que dar atenção, dar prioridade ao outro. Nunca a você. Então, isso tornaria muito mais difícil. Nessa primeira aula premium que a gente vai ter vai ser uma reunião. Eu vou expor uma aula para vocês e depois a gente vai ter um bate-papo. Vocês vão poder ligar o vídeo de vocês, o áudio, conversar comigo, tirar dúvidas. Vai ser uma reunião fechada. Óbvio, né, gente? Só para pessoas que tenham pelo menos 18 anos ou mais. Então, ao fazer uma doação aqui de pelo menos 10 reais nesta live e deixar uma rede social, você está dizendo duas coisas. Primeiro, que você possui 18 anos ou mais e a segunda, que você me autoriza a entrar em contato com você para compartilhar depois o link e a gente poder marcar essa reunião. olha aqui, só falando, é isso, sempre sou dando uma nova chance e essa nova chance, na verdade, é a sequência no investimento naquilo que você já já vem fazendo pela pessoa, pela relação, por você, né? Obrigado por este momento, Leonardo, falando exatamente do que eu estou precisando ouvir. Estou no primeiro semestre de psicologia, amando aprender com você também. Nossa, muito legal, legal saber que tem um futuro colega, uma futura colega psi, no caso, acompanhando aqui o meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. O que você está achando do curso de psicologia pessoal? Obrigado.